Essa eu nunca vi na capa Eu te conheço de onde? Nunca te vi na quebrada Eu te conheço de onde, porra Nunca te vi na quebrada Só sei que tua fama é de lanche da madrugada Só sei que tua fama é de lanche da madrugada Só sei que tua fama é de lanche da madrugada Nunca te vi na capa Puxo o fundamento Nunca te vi na capa Puxo o fundamento Se peguei não lembro Esqueci faz tempo Se peguei